Estamos aqui no campo do Estrelinha, com o atleta Mimí. Ele foi autor de um dos gols da portuguesa. A portuguesa terminou vencendo a equipe do Estrelinha por 2x0. Mimí, o que você tem a falar desse belíssimo gol que você fez durante a partida, o seu empenho? Eu estou muito feliz com mais um gol que fiz para ajudar a portuguesa, ajudar o clube. E graças a Deus saímos com a vitória do 2x0 para ajudar a portuguesa. Estou muito feliz. Parabéns pelo gol, Mimí. O clássico, entanto, quantos anos tem esse clássico aqui, Mimí? Rapaz, faz muito tempo. Faz uns 10 anos que eu jogo, já existia já. Muito tempo mesmo. Muita tradição aqui, o clássico Estrelinha em portuguesa. Jogão de bola. Galera, deixa aí teu like, teus comentários sobre o vídeo. A gente quer saber sua opinião, se você está gostando ou não. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, muito obrigado a todos aí. Estou muito feliz pela vitória. Tchau. Tchau.